Galera na pegada, é claro que também o pessoal está presente aqui e a turma que pula também a segurança e pode curtir aqui o camarim Tchau Galack, cara, gostando do Terra Valente, o que você está fazendo com o camarim? Vim conhecer o Guto e Nando É bicha É bicha É, eu estou vendo que você tirou várias fotos, assim como também Xander e Flavinho 11 anos de comemoração, você foi convidado para essa festa? E aí, e aí, e aí? Não, e aí, mano? Claro que eu fui Ah, entendi, sem dúvida, o que você pode falar do Terra Valente, cara? Cara, casa maravilhosa, 11 anos, gente bonita, gente maravilhosa, vale a pena conferir Sem dúvida nenhuma, o que você mais gosta daqui? Cara, as mulheres, cara, não tem como vir aqui e não pegar ninguém, garanto Aí, senhor Olha só, depois que ele está falando isso, com certeza já vai levar uma gatinha para casa E claro, né? Eu já estou vendo que você já está com o chapéuzinho aqui do Terra Para comemorar esses 11 anos de sucesso E com certeza dia 6, com o Hugo e o Thiago, você vai realmente marcar presença, né? Com certeza, dia 6, não perca Hugo e o Thiago aqui no Itarra Valente Ó, demorou, então, gente Se liga aí, porque o Thiago também está presente na nossa balada E você está na pegada, né? Com certeza, na pegada sempre Demorou, gente, se liga aí que tem muito mais para vocês Com certeza, dia 6, não perca Com certeza, dia 6, não perca Como vocês sabem, há 11 anos de Terra Valente É claro que só tem convidados ilustres Principalmente com o DJ Bolástica aqui do meu lado E claro, pode estar falando dessa casa E tanto tempo de sucesso, né? É isso aí, boa noite a todos aí que estão assistindo o programa Na Pegada 11 anos de muito sucesso, muitas duplas já passaram por aqui É um prazer imenso estar aqui comemorando os 11 anos de Terra Valente Uma das maiores casas da região, Bragantina, Sertaneja e Cáutri Trazendo sempre grandes duplas E hoje não é diferente, acontece um grande show aí com Guto e Nando Daqui a pouquinho tem Xander e Flavinho Oh meu Deus, que beleza Dá pra perceber que tem muitas celebridades hoje aqui Guto e Nando tá tocando agora no palco Daqui a pouco tá chegando Xander e Flavinho Podemos dizer que você tem uma queda por duas duplas Ou as duas são sucesso? Não, não, eu adoro as duas duplas Os caras são show de bola Adoram música sertaneja E pra mim é um prazer estar aqui junto com a equipe do Terra Valente Comemorando os 11 anos de Terra Valente Parabéns a toda a equipe aí do Na Pegada E obrigado por estar aí fazendo a cobertura De vários shows que acontecem aqui no Terra Valente Demorou sem dúvida nenhuma É sucesso garantido, gente E é claro que a gente tem que ressaltar mais uma vez O seu programa de rádio Pra galera também estar sempre curtindo E claro, conferindo ainda mais que é sucesso Com certeza O pessoal que quiser conhecer meu trabalho Acesse aí o site www.sintoniafm.com Lá você encontra o programa Na Pegada É isso meu Com o Zé Bolacha Das 4h às 6h da tarde Levando muito sucesso Demorou, então a gente deseja muito sucesso E com certeza vamos curtir essa festa, né? Com certeza Vamos dançar Que a noite só tá começando Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário mistéria E se Deus quiser Hoje mesmo vou Saúde A noite só tá começando A noite só tá começando Já não posso mais viver Que pra mim um dia sim sentir o calor Eu não fico nem um minuto mais nesse país Vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar Com minha menina